Música Uma justa homenagem do Poder Legislativo Estadual A guardas civis municipais que dedicam suas vidas à sociedade goiana Uma nobre atividade realizada por uma corporação que contribui de fato Com a segurança pública do Estado O comandante Carlito do município de Santo Antônio do Descoberto É um exemplo de dedicação Já são duas décadas de muito trabalho e hoje é dia de celebrar Agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse evento E vamos estar à disposição para estar sempre buscando o melhor para a nossa guarda E tanto para as guardas dos outros municípios também O que a gente espera E vamos estar aí para ajudar a sociedade A importância da guarda no município de Goiânia É contribuir com a segurança pública Na integração, onde a gente está fazendo a parte da integração O gabinete de gestão integrada faz parte do município E a guarda faz a gestão desse gabinete de gestão integrada A primeira-dama de Goiânia, Iris Jaraújo, participou da homenagem E destacou o trabalho da guarda civil no processo de segurança pública O guarda municipal, ele auxilia, logicamente, o trabalho da segurança pública Portanto, eu só tenho que cumprimentar o deputado Bruno Peixoto Pela oportunidade que ele nos oferece de estar aqui homenageando Esse segmento tão importante da nossa cidade A homenagem a guardas civis municipais foi proposta pelo deputado Bruno Peixoto do MDB Que ressaltou a importância dos serviços prestados pelos servidores E na oportunidade, apontou leis aprovadas Para valorizar a atividade exercida pelos profissionais da área da segurança Estamos homenageando estes homens e mulheres Que tem o verdadeiro dom de servir a população E quando eu digo servir, é dedicando a sua vida em defesa do próximo Em defesa do patrimônio público municipal Então, cabe a nós reconhecer estes valores TV Assembleia, informação com credibilidade TV Assembleia, informação com credibilidade